Nesse dia, eu cheguei primeiro para o projeto. Aí a gente começou a cair. Lembro-me se fosse hoje quando o professor Luciane entrou na sala e disse que tinha apenas um trabalho que ia durar o ano todo. O famoso projeto. Aí a gente começou a cair completamente contra o seu cérebro, chegou todo o ano e nos informou que seus próprios seriam consultados. Achamos dói no primeiro momento. Mas elas eram terríveis. E a professora Garonca, comigo, em uma luta incansável, não sei fazer e refazer uma resenha. Está vendo? Pede, tomo. E finalmente, mas não estou em carro. Eu gostaria de dizer. Alguns mudaram de curso, outros abandonaram a sacudade. Acho que perceberam que esse computador ainda não era moleza. O que fizeram, o que ficaram, esses são grandes vencedores. Quer dizer, somos grandes vencedores. Aquelas duas falas voltadas se resumiram a uma e, aos poucos, foi se diminuindo. Após muita leitura de Gabriel Torres, Andrew Senevon, Demôncio Corazan, aqui estamos falando grau. E não adianta dizer a Dilson, que você leu esse livro porque você leu esse livro. Concluímos mais uma etapa de nossas vidas, entre lutas e distruções do salvão. Foram vários finais de semana perdidos, noite e fim do fim, recepções mal feitas, cochilos nos ônibus e no trabalho. E a bronca do chefe, porque você chegou a gravar. Portanto, se durante dois anos e meses você não quis comer aquele salvão, burburou, fazer uma resenha, fazer programas em jato, configurar servidores, estudar para provas, ficar dentro de durante a aula, pedir para o professor tirar sua falta, conversar durante a aula, tomar bronca e dar uma dinerda de responder o professor pergunta e tudo mais, você perdeu. Agora, se você fez tudo isso com muito orgulho, com muita saudade, reencontra os amigos e professores, lembre-se de que essa foi uma das melhores etapas da sua vida, pois os momentos de força são um. Pedindo desculpas aos pais por não ser participado daquele amor de família, pedindo desculpas aos amigos por não ser. Pedindo desculpas aos namorados e namoradas que não têm ido ao cinema naquele sábado. Pedindo desculpas ao chefe por não ter ido trabalhar justamente no dia da reunião. E pedindo desculpas aos nossos irmãos por ter suportado o computador ligado durante toda a noite. Tudo isso foi por uma ótima causa. Hoje, a globalização e a acoleração das nossas tecnologias e a compatibilidade acirrada, o atendizado se torna fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Não devemos parar aqui nunca de estudar. É como dizem, a morte do mundo homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Beijo simples. Obrigada. 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 Obrigada.